Música Música Sou puro rock'n'roll Música Deixa eu te mostrar Sou puro rock'n'roll Música Eu sou o tal Música Não vou tentar Te convencer Aquele fato De falsa modéstia Sou sentimental E deixo amor pros amados Chega aqui pertinho Pra eu te dizer baixinho Sou puro rock'n'roll Música Deixa eu te mostrar Sou puro rock'n'roll Música Eu sou o tal Música 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 Talvez você queira mostrar O seu quarto de menina Seu povo gosta Do ouvido Que a voz de saia Me escuta Música 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 Chega aqui pertinho Música 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 Eu sou o tal Sou puro rock'n'roll Deixa eu te mostrar Sou puro rock'n'roll Música 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 Eu espero que vocês tenham o veículo de caminhão verde.